Foi som, foi luz, foi câmera, foi cigarras, foi calor, foi sovaco. E está no ar mais um BTB Big Quiz Brasil. E hoje com o Elio Gustavo, segundo eliminado do programa. Tudo bom, Turo? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. A primeira coisa que você precisa saber quando sai do Big Brother é... Sabe aquele pad make que você tinha para o Botox Eterno? Sim. Migo, nunca mais. Bem-vindo ao maravilhoso mundo das permutas. Eu já esperava por isso. Na verdade, a minha cunhada é dermatologista. Eu já fazia alguma coisa, mas certeza ela vai querer uma retribuição. Vai querer que eu poste ela, que eu deixe ela mais conhecidinha. Daqui a pouco eu vou estar reforçando o meu Botox. Não exagera, Gustavo, calma. Daqui a pouco parece com bunda de silicone. Silicone na bucheta. Você foi eliminado num paredão triplo. Sangue, suor e lágrimas. Mais suor do que qualquer outra coisa, porque, né? Janeiro, no Rio de Janeiro, é sempre aquela coisa. Você ainda pode ganhar não apenas um milhão e meio, mas como dois milhões. Chuva de papel por causa. Você sabe mais ou menos o que aconteceu enquanto você estava dentro da casa? Sim. Então, próximo Big Brother. Ele não vale. Bom, então você vai bem, porque você precisa acertar o que aconteceu enquanto você estava lá, abduzido por aquela sinfonia de roncos na nave BBB. Vamos para a primeira pergunta. No último dia 25, a cidade de São Paulo fez 465 anos. Uma velhinha. Ah, tu gosta de velhinha, né? Velhinha, gente de idade. Não velhinha, de vela de aniversário. Fofura. Para comemorar o feriadão, rolou um mega show no Vale do Anhangabaú. Um show histórico marcando o retorno do Charlie Brown Jr. Oh my God. Charlie Brown Jr. O verdadeiro ou falso? Falso. Gostei da convicção. Por que é falso? Porque o Charlie Brown era do Chorão. Champignon também. Champignon não tem como ele ter ressuscitado. Verdadeiro. Verdadeiro. O Charlie Brown ainda vive, apesar de, infelizmente, não termos mais Chorão e Champignon. Vocês voltaram com o Chorão, pelo amor de Deus. Não. Não, Chorão não ressuscitou, Champignon também não, mas quem estava lá. Voltaram, eu falei, é impossível, né? Já que é brincadeira, vocês devem estar zoando com a minha cara. Ah, mas tem toda uma dinastia ainda, chorística, que pode dar continuidade a esse sonho de Charlie Brown Jr. No caso, o filho do Chorão, Alexander Magno, que organizou a volta do grupo com antigos integrantes e vocalistas convidados. Muito bem, boa sorte aí para o novo Charlie Brown Jr. Nos deixou, na semana passada, um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Famoso pela simpatia, espontaneidade e um bordão marcante. Quem é esse fera da comunicação? A. Silvio Santos. B. Raul Gil. C. Ratinho. Ou D. Wagner Montes. Olha, o Faustão, muito provavelmente, não deva ser. Não tem Faustão nas opções. Errou! Falei Silvio Santos, Raul Gil e Ratinho. O Silvio tá aqui! Vou colocar Wagner Montes, não tenho nem ideia. Acertou! Escracha! É a letra A, Wagner Montes, apresentador de programa policial, jurado do Silvio Santos, anos 80 e até presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E vai deixar saudades, com certeza. Próxima pergunta. Pane global. Dedo do... E gritaria! Um dos aplicativos parou essa semana e deixou a galera maluca em alguns estados do Brasil. Que aplicativo foi esse? O Tinder, o Facebook, o WhatsApp ou o Instagram? Normalmente o WhatsApp. Será que não bugou o Instagram? Imagina como é que as blogueiras vão mostrar os mimos, os recebidos da semana, gente? O Brasil para! Se for o Instagram, o WhatsApp, os dois vão parar, mas eu vou chutar, né? Não tenho noção de nada do que tá acontecendo aqui fora, Jesus amado. Ah, acertou! Foi o Zap Zap, gente. A galera ficou um tempinho sem ficar compartilhando... Foi o Instagram? Ah, foi o Instagram, gente! Imagina um país que fica cinco minutos sem compartilhar uma fake news? Não é o Brasil. Isso ia dar uma pane. Não foi assim, geral, mas foi por vários lugares do Brasil e do mundo. Caiu, deixou a galera um bolado. Imagina, os mimos chegando e a gente sem poder agradecer, desesperado. Foi pânico. Última pergunta. Bicampeão mundial de surf, Gabriel Medina, de férias, fez pré... Fez pré-temporada no Orlando City, time de futebol dos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Será que ele tá chutando outras bolas? Gabriel Medina no futebol? Eu não acredito, não. Não é a praia dele, não. É mentira. É mentira. Mentira. Mentira! Neymar e ele até são amigos, batem uma bolinha, mas ele ainda vai ficar pela praia mesmo. Muito bem, muito bem, Gustavo. Boa sorte pra ti, então. O Instagram já voltou, então agora é o momento de brilhar como muso, botoqueiro, fitness. O mundo é teu. Vá, vá que é tua. Obrigado, pode deixar e pode acompanhar as redes sociais que eu vou dar bastante dicas de estética pra vocês aí. Velha do mundo! Ai, quero. Já me passa umas dicas, amigo. Parece uma vez toda esticada, né? Com dente azul de tão branco. E se você quiser conferir o papo que eu bati com o Gustavo, é só se ligar no A Eliminação no Multishow ou no Multishow Play. Tá tudinho lá. Obrigada, Gustavo. Se você quiser acompanhar 24 horas por dia tudo o que acontece dentro da casa, é só assinar o Pay Per View. Entre em contato com a sua operadora de TV por assinatura pra saber mais. Obrigada, Gustavo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho